Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Mais um vídeo da nossa série de preparação para UFO, para a prova de 2021. E para isso, a gente vai fazer a resolução agora na íntegra da disciplina de língua portuguesa. São oito questõezinhas da prova de 2020. Vejamos então a prova de língua portuguesa, questão 49. Leia o trecho a seguir, recortado da entrevista realizada por Daniel Rodrigues Aurélio a José Paulo Florenzano, cientista social e professor da PUC São Paulo. Jogo pensado. Professor da PUC São Paulo, o cientista social José Paulo Florenzano, nos mostra como o futebol pode ser um tema potente para reflexões dentro do campo da teoria social. O entrevistado tenta desarmar seu interlocutor com um estilo modesto e sem firulas, como se fosse um discreto e eficiente meio-campista. Mas é difícil falar da relação entre futebol e ciências sociais sem pensar em seus trabalhos de craque. Por certo, ele teria lugar entre os titulares da seleção brasileira de acadêmicos que pesquisam e refletem sobre as várias dimensões do esporte das massas. Ao lado de Roberto da Mata, Maurício Murat, Luiz Henrique de Toledo, Bernardo Buarque de Holanda, Plínio Labriola Negreiros, Hilário Franco Jr. e José Miguel Visnick. Aurélio Daniel Rodrigues, jogo pensado, sociologia, ano 8, edição 76, em São Paulo, editor escala, sem data, página 7. Nesse parágrafo que introduz a entrevista que o jornalista faz a Florenzano, é possível perceber a mobilização de um léxico característico do campo do futebol. Então, veja só. Nessa primeira questão aqui, você tem a percepção de que, para a elaboração de um texto, muitas vezes a gente mobiliza um vocabulário, muitas vezes a gente mobiliza um conjunto de palavras que pertencem a um dado domínio. É o que aconteceu aqui, né? Então, você tem uma espécie de paralelo, de analogia, entre aquilo que se faz na entrevista e aquilo que se faz num jogo de futebol. E essa analogia, esse paralelo, é enriquecido com a escolha de algumas palavras. Então, o entrevistado tenta desarmar seu interlocutor. A palavra desarmar é muito empregada em jogos de futebol, né? Quando um jogador de defesa tenta ali tirar a bola do seu oponente, né? Que vem na ofensiva. Então, o entrevistado tenta desarmar seu interlocutor. De que jeito? Com estilo modesto e sem firulas. Como se fosse um discreto e eficiente meio campista. Mas, não, ele não é. Ele é um craque, né? O entrevistado, o professor da PUC São Paulo, o José Paulo Florenzano, é um craque nesse trabalho de aproximar o futebol às ciências sociais. É isso que está querendo dizer aqui o Daniel Rodrigues por meio dessa mobilização de um léxico, de um vocabulário característico do futebol. Perfeito. Então, vejamos aqui. O título dado à matéria, que apresenta a entrevista, aliado a expressões introduzidas no texto, tais como desarmar seu interlocutor, trabalhos de craque, seleção brasileira de acadêmicos, associam o tema da entrevista ao campo de produção de conhecimento do entrevistado. Então, a gente está aproximando aqui as ciências sociais do futebol, o futebol das ciências sociais. Essa estratégia decorre da principal intenção comunicativa do jornalista, que é o Daniel Rodrigues, que é apagar a dificuldade do tema por meio da omissão da terminologia típica do campo científico, Banalizar o conhecimento produzido no campo da teoria social, em função da equiparação desse conhecimento com o do senso comum sobre o tema tratado. Introduzir um tom descontraído, a fim de aproximar o conhecimento do senso comum sobre o futebol do conhecimento do campo acadêmico produzido pelo entrevistado a respeito do tema. Desmerecer as pesquisas do sociólogo entrevistado, uma vez que considera óbvio o conhecimento produzido por elas. Bom, certamente você deve ter tido vontade de assinalar a alternativa C. Veja só, há uma vontade aqui de tornar o tema mais acessível ao leitor, trazendo o leitor para o debate a partir dos conhecimentos que o leitor já tem, daquilo que ele sabe, daquilo que é o senso comum, daquilo que é o futebol. Então, do futebol se vai para a ciência. Então, apagar a dificuldade do tema, não, ninguém está minimizando o tema, a ideia não é essa. Banalizar o conhecimento produzido no campo da teoria social também não é uma posição desrespeitosa. Desmerecer as pesquisas do sociólogo, tampouco. Então, a ideia aqui é tentar trazer o leitor para o tema com uma facilitação, com uma interface mais amistosa. Por isso, certamente a gente fica com a alternativa C. Vamos para a próxima. A questão 50 aparece aqui com outro texto. Na sessão Momento do Livro, da revista Sociologia, ano 8, edição 76, apresentam-se a capa do livro Emma, da autora Jane Austen, e uma breve resenha. Veja que a UFO é uma prova que trabalha bastante com gêneros textuais. Primeiro a gente viu uma entrevista, agora uma resenha. Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica. São palavras de Jane Austen para a personagem título de seu último livro publicado em Vida, em 1815. Emma é uma jovem de 20 anos cheia de si, observadora e perspicaz, que se diverte bancando cupido. Para arranjar casamentos, manipula pessoas e alimenta seu ego. Pois se considera a moça mais culta e elegante da região. Fazem parte do seu círculo Jane Fairfax e Harriet Smith. Jovens que, em sua aparente simplicidade, a surpreendem e intrigam. Emma, que vive com o pai viúvo e hipocondríaco, também se apaixona. Só que está tão preocupada com a vida dos outros, que demora a perceber os próprios sentimentos. Mistérios, enigmas e reviravoltas. São marcas deste romance, ambientado na fictícia vila interiorana de Highbury, na Inglaterra. Movimentada por bailes, jantares e visitas sociais. Reflete o universo em que Jane cresceu. Jane Austen, a autora, como filha de pastor, observadora da sociedade. Sociologia, ano 8, edição 76, como eu já mencionei. O primeiro parágrafo apresenta marcas típicas de uma resenha. Vale lembrar, a resenha é um texto que se debruça sobre outro. É um texto que vai contar pra gente a respeito de outro texto. Então, esse texto aqui, essa resenha aqui, né, conta pra gente a respeito de um romance escrito pela autora Jane Austen. Legal. Então, essa resenha lança a mão aí de um trabalho sobre um outro texto. O primeiro parágrafo apresenta marcas típicas de uma resenha que podem ser compreendidas como a manifestação, no texto, de um fenômeno enunciativo e estruturador desse gênero do discurso. A saber, a intertextualidade. Sem nenhuma dificuldade, você marca essa alternativa, né? Há um diálogo aí entre textos. Na intertextualidade, o texto mais recente se sustenta, né? Ou, ah, ele parte de uma resposta, né? Ele concorda ou discorda de um texto anterior, tá? Então, a gente tem aqui a alternativa A, super tranquilinha, pra essa questão de número 50. A questão de número 51. Leia o trecho a seguir, recortado de uma matéria da revista Viva Saúde, ano 14, edição 174. Ter um milhão de amigos? Quem possui vida social ativa, preserva a mente e o corpo. Contribui para a qualidade de vida e mantém a presença de bem-estar, e mantém a presença de bem-estar, perdão, a longo prazo. Esse pode ser o slogan da próxima campanha de alerta à população. Afinal, uma vida social ativa abre portas para que você tenha uma alimentação mais regrada, exercite mais o corpo e coloque o cérebro para funcionar. Abrir-se para esta possibilidade pode ser a primeira medida de prevenção de doenças e de promoção de saúde a ser adotada em nossas vidas. Quanto mais vivemos em sociedade, mais integrados ao meio e a outras pessoas ficamos. Quem se isola não se atualiza, não desabafa, não troca ideia do que está passando no mundo. Quando a gente está sozinha, geralmente não tem vontade de comer direito. Ainda mais quando tem que cozinhar para si, afirma a geriatra Cláudia Fló, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG. A solidão e o isolamento social estão associados ao aumento do risco de mortalidade precoce. Jorge Olavo, Ter um Milhão de Amigos, Viva Saúde, ano 14, edição 174, São Paulo, editora Scala 2017. Então temos aqui uma matéria que foi publicada em uma revista e essa matéria trata de aspectos da saúde com o envelhecimento. As pessoas que envelhecem tendem a ficar mais solitárias, mais sozinhas e isso seria ruim para a saúde de uma maneira global. Então seria interessante ter mais amigos. Beleza. No trecho acima, o jornalista opta por apresentar o depoimento de uma médica geriatra. A médica aparece aqui no finalzinho, no último parágrafo, a Cláudia Fló. No trecho acima, o jornalista opta por apresentar o depoimento de uma médica geriatra, escolha do autor, cujo efeito no texto é de, dar a entender ao leitor que a tese central da matéria pode ser bem sustentada por opiniões individuais. Sustentar a tese central da matéria, de que não desabafar e comer mal faz mal à saúde, com base na opinião de uma mulher. Sustentar a tese central da matéria, de que o isolamento faz mal à saúde por meio de um argumento de autoridade. Dar a entender ao leitor que a tese central da matéria só tem validade quando se trata de idosos. Nós ficamos aqui com a alternativa C, né? Veja só, a dona Cláudia Fló, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é alguém com toda credencial para dizer aquilo que está dizendo. É isso que a gente costuma chamar de argumento de autoridade. Então, veja só, quando eu quero dizer alguma coisa num texto, é normal que eu lance mão de alguém que tem um capital simbólico maior para sustentar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu, professor Manga, estou defendendo um ponto de vista num texto argumentativo qualquer, o que eu faço? Eu não parto da minha própria voz. Eu trago para o texto a voz de outras pessoas. Eu faço esse exercício polifônico, né? De trazer autores que têm um capital simbólico maior que o meu para sustentar aquilo que eu estou dizendo. É a voz do especialista, é a voz de quem entende, é o argumento de autoridade que vai servir para sustentar o meu ponto de vista crítico, a minha tese. Então, marcamos aqui a alternativa C, sem medo de ser feliz. Essa foi a questão 51. Vamos à questão 52. O sofrimento move a vida. Viviane Mosé defende que o ser humano precisa lidar com a dor para amadurecer. Se a minha vida está reta, arrumo logo um abismo para me jogar. A frase é da filósofa e psicanalista Viviane Mosé, de 55 anos. Conhecendo um pouco mais sua linha de raciocínio, é possível compreender o motivo de ela acreditar que alguns abismos ao longo da vida são importantes. Para Viviane, o ser humano se equivoca ao tentar diminuir o sofrimento. E, pior ainda, quando tenta acabar com esse sentimento pela via da automedicação. O sofrimento move a vida. Não tenho de buscar, mas não achar que tenho de acabar com o sofrimento. A pessoa amadurece quando lida melhor com o sofrimento. Defende. O sofrimento move a vida. Leitura e conhecimento. Filosofia no 1, número 1, Bauru. Editora Alto Astral, 2020, página 16. O trechinho aqui, super tranquilo. O ponto de vista de uma filósofa, super conhecida aí na mídia, Viviane Mosé. Ela é filósofa e psicanalista. E ela parte de um princípio. O sofrimento move a vida. Esse é o título. Mas essa é a própria tese desse excerto aqui. Se a minha vida está reta, arrumo logo um abismo para me jogar. É um trecho destacado. Alguns abismos ao longo da vida são importantes. E mais um aqui, né? O sofrimento move a vida. Nos enunciados negritados, a autora do texto se vale do recurso retórico da, olha lá, uma questão sobre figuras de linguagem, né? Então, se a minha vida está reta, arrumo logo um abismo para me jogar. Alguns abismos ao longo da vida são importantes. O sofrimento move a vida, né? Será que temos aí metonímia por meio da qual se designa um objeto por uma palavra que se refere a outro objeto, por existir uma relação entre os dois, a fim de gerar efeitos de sentido equivocados? Será que é uma metáfora por meio da qual se nomeiam conceitos e se descrevem processos de um dado domínio de conhecimento mediante o emprego de termos usuais em outros domínios com o intuito de potencializar a expressividade? Será prosopopeia por meio da qual se personificam entes inanimados com o intuito de conferir vivacidade ao texto? Ou será que é uma sinestesia por meio da qual se associam termos pertencentes a registros sensoriais distintos, a fim de construir analogias entre realidades a priori dissociadas? E aí, o que será que a gente faz? Bom, veja só. Se a minha vida está reta... Bom, a vida é essa sequência de acontecimentos que temos, né? Dizer que a vida está reta, bom, do ponto de vista literal, denotativo, parece não fazer muito sentido. Agora, imaginando que a vida é uma sucessão de altos e baixos nesses acontecimentos, acontecimentos que são legais, acontecimentos que não são tão bons assim, né? Há subidas e descidas, aclives e declives. Se a vida está reta, arrumo logo um abismo pra me jogar. Então, veja, né? Há aqui uma metáfora sobre essa sucessão de acontecimentos positivos e negativos. O que a metáfora é uma comparação implícita, é uma analogia. É quando, por meio de ideias diversas, diferentes, de outros campos, eu consigo reforçar o valor expressivo daquilo que eu estou dizendo. Então, acho que marcamos sem medo de ser feliz a alternativa B, né? O sofrimento move a vida. Bom, mover aqui no sentido metafórico, né? O sofrimento não é capaz de mover a vida, porque o sofrimento é um ente abstrato, né? A vida também, mas há aqui a ideia de uma espécie de engrenagem, de uma roda que gira, né? Alguns abismos ao longo da vida, não são abismos propriamente ditos, né? Então, vale lembrar, quando a gente fala de metáfora, a gente fala desse sentido figurado, né? Aliás, as figuras de linguagem estão aí, né? Nesse sentido figurado. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito bacana sobre metonímia, tá? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um cardzinho aqui do lado para que você veja esse vídeo. É um conteúdo super bacana aí, né? Prosopopeia, atribuição de características humanas, aquilo que não é humano, atribuição de características vivas, aquilo que não é vivo. Não é o caso. E a sinestesia, a mistura de sensações. A aproximação de sensações que são dependidas por órgãos diferentes, né? Misturar paladar com visão, misturar paladar com audição, por exemplo, são casos de sinestesia. Legal. Vamos seguindo agora para a questão de número 53. Leia o texto a seguir, que compõe o box de uma matéria da revista Viva Saúde, ano 14, edição 173. Alivie a pressão da rotina. Veja como conhecer melhor o seu corpo e saiba como começar a relaxar. Respeite os sinais físicos e da mente que apontam para a hora de parar. De não se submeter a uma sobrecarga de trabalho, sobretudo quando essa sobrecarga é prolongada. Entenda que submeter-se a um esforço concentrado de trabalho é completamente diferente de expor-se a um esforço de vários dias e até sem prazo para terminar. Trabalhe a ansiedade por meio da psicoterapia, exercícios físicos e alimentação saudável. Tenha uma rotina, lembre-se de que é necessário ter tempo para o lazer. Então, alivie a pressão da rotina. Navas Daniel, Daniel Navas, livre-se da exaustão no trabalho. Viva Saúde, ano 14, edição 173, como eu já mencionei. Na matéria, o texto do Box cumpre predominantemente a função de esse texto aqui, que aparece dentro de uma matéria maior. Informar ao leitor o que a ciência tem descoberto a respeito do estresse, visto que o enunciado trabalha a ansiedade por meio da psicoterapia, exercícios físicos e alimentação saudável, é um forte indício que permite identificar essa função como predominante. Esse texto aqui é informativo? Ou será que se trata de uma orientação? orientar o leitor a como minimizar o estresse do dia a dia, visto que os verbos no imperativo e a estrutura da enumeração de itens são marcas linguísticas que permitem identificar essa função como predominante. Olha que interessante! Eu não sei se você reparou, mas a palavra função aqui aparece mais de uma vez. A gente está falando aqui, certamente, das funções da linguagem de um sujeito chamado Roman Jacobson. Mais uma vez, desculpe a autopromoção alto jabá, mas tem um videozinho aqui no canal sobre as funções da linguagem. Uma aula teórica muito boa, principalmente em se tratando de Enem. Esse tema costuma aparecer muito no Enem, mas costuma aparecer também em outras provas aqui, como a UFO. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês. De qualquer forma, sim, é verdade que essa é a função conativa. Por quê? Porque aparecem verbos aqui no imperativo. Então, respeite os sinais físicos. E lembre-se, são verbos que se dirigem ao interlocutor. O foco desse texto aqui, o direcionamento que ele tem, é, sobretudo, ao interlocutor. Sempre no sentido argumentativo de que você precisa reduzir a pressão sobre si próprio. Então, esse é um texto em que você tem predomínio da função conativa ou persuasiva da linguagem. Muito cuidado com a alternativa D de dado. Olha lá. Então, não é um texto informativo. Essa seria a função referencial. Não é o caso. Não é um texto argumentativo. Não é o caso também. Alternativa D. Motivar o leitor a não trabalhar excessivamente. Visto que é anunciado. Tem uma rotina. É uma marca que permite identificar essa função como predominante? É, não. Há uma ligeira contradição aqui, né? Nesse enunciado. Então, me parece que a letra B, né? Traz pra gente aí. Veja que interessante. Sem falar da teoria. Sem falar do Romain Jacobson. Sem falar das funções da linguagem. Embora apareça a palavra função. Não tem o nome da função conativa, apelativa, persuasiva, né? Essa prova, como eu já comentei no vídeo anterior, trabalha bastante com o conhecimento do aluno. Essa prova traz cobranças não enciclopédicas, não de decoreba, né? Mas um aluno que tem bastante solidez aí na teoria consegue deslanchar nessas questões. Legal. Vamos seguindo. Questão cinquenta e quatro. Leia o texto a seguir, que compõe um box da matéria Cidadania e Protagonismo, publicada na revista Conhecimento Prático Língua Portuguesa e Literatura, ano 8, edição 80. Essa questão aqui eu já resolvi com bastante carinho no último vídeo, tá? Por isso eu vou acelerar um pouco e vou me furtar a leitura do texto, tá? Vou direto aqui para o enunciado. Se você não viu o vídeo, eu estou montando uma playlist, né? Sobre a prova da UFO, tá? Esse vídeo vai estar na playlist também. É super importante que você veja. Ali eu falo da incidência de temas da prova, tá? Aquilo que você tem que enfatizar mais aí no seu estudo nas próximas semanas. Veja. Faz parte dessa lista aqui, tá? Então tá lá. A locução verbal na voz passiva, se tenham silenciado, negritada no primeiro parágrafo, tem como efeito indeterminar o agente da ação, tá? Então muitas vezes na voz passiva a gente indetermina o agente da ação. Como? Não explicitando, né? O prédio foi construído. O prédio foi construído, a maior ênfase que se dá é ao prédio, quem construiu, não sei, não quis explicitar, tá? Então a locução verbal na voz passiva, se tenham silenciado, né? Então embora se tenham por um longo período silenciado as vozes dissonantes, existem hoje no Brasil mais de 200 línguas. O uso desse recurso linguístico da indeterminação no texto considerado é uma estratégia de modalização, né? Ele cria aí um modo, né? Com a finalidade de não discutir, com a finalidade de dizer, bom, né? Eu tô afim aqui de tratar de uma outra temática, então, né? Eu vou amenizar esse confronto aberto. Esse meu texto aqui não é um texto voltado à crítica direta, né? Não me importa aqui o debate em si, a discussão em si, não é sobre quem é o responsável, né? Eu vou tratar do que tem acontecido aqui com essas línguas indígenas faladas no Brasil. De novo, né? Tem um vídeo aqui, é o primeiro vídeo dessa série. Você vai ver a resolução que eu faço dessa questão com mais cuidado. Eu faço a leitura do texto e tal. Então, espie lá. Questão 55. Da Idade Média à época moderna, frequentemente se definiu a obra pelo contrário da originalidade. Seja porque era inspirada por Deus, o escritor não era senão, o escriba de uma palavra que vinha de outro lugar. Seja porque era inscrita numa tradição e não tinha o valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar, aquilo que já estava ali. Roger Chatier, Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, editora da Unesp 2009. A partir da leitura do recorte acima, é correto afirmar que o enunciado negritado, que sucede os dois pontos, mantém com o trecho que o antecede uma relação de... E aí, você tem alternativas. Vejamos. Da Idade Média à época moderna, ou seja, nesse período aí, frequentemente se definiu a obra pelo contrário da originalidade. Quer dizer, obra não é aquilo que é original. A ideia de um autor que saca as coisas da sua própria imaginação, que tem um gênio criativo, é uma ideia bastante recente, uma ideia que data do romantismo. Antes disso, o bom autor era aquele que ou se inseria numa tradição e, portanto, era uma espécie de comentador daquilo que já se escreveu, ou era um sujeito que era um instrumento nas mãos de Deus. É disso que o Chartier está falando aqui. Então, seja porque era inspirada por Deus e, consequentemente, o escritor não era, se não o escriba, de uma palavra, palavra aí com letra maiúscula, que vinha de outro lugar. Então, se havia inspiração de Deus, a consequência disso era o escritor não passar de um escriba. A alternativa A, muito legal, hein? Uma questãozinha aqui que cobra a sua capacidade de leitura, então, né? E a capacidade de preencher esse espaço aí, esses dois pontos aí, com uma locução, né? Do tipo, seja porque era inspirada por Deus e, em consequência dessa inspiração, o escritor não era, se não o escriba. Perfeitinho, alternativa A. Vamos para a última questão da prova, né? A questão de número 56, que é uma questão que eu já resolvi lá naquele primeiro vídeo. Por isso, né? Eu vou me furtar aqui da leitura do texto de novo. Eu só vou observar ali o trecho negritado, destacado, né? Sem deixar de lado a humanização e o olhar ao paciente, a instituição utiliza a tecnologia para o aprendizado. Tá? Então, a instituição usa a tecnologia para o aprendizado. Só que o normal, o esperado, seria deixar de lado a humanização e o olhar do paciente. Só que essa instituição não faz isso. Então, há aqui uma relação condicional, tá? Ela não vai fazer aquilo que se esperaria que fizesse, diferentemente daquilo que se esperaria, né? Então, a alternativa boa aqui, alternativa C, tá? Depois, olha lá o vídeo, vale espiar. Eu faço uma explicação um pouquinho mais longa sobre essa questãozinha aqui. Se você tiver ficado com dúvida, espia lá o vídeo anterior, tá? E deixa aqui nos comentários também, claro, as suas dúvidas. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí, passo a passo, comentadinho. Se tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Pô, manga, eu não entendi a questão de número tal, né? Me explica melhor, fiquei em dúvida entre duas alternativas. Que pode deixar, eu vou comentar sim. E espero que esse vídeo ajude nos seus trabalhos aí, nos seus estudos para a prova da UFO, legal? Não esqueça de se inscrever aqui no Questão de Linguagem, deixar o seu joinha, compartilhar, fazer tudo aquilo que os youtubers pedem sempre para você. Continua por aqui, que logo, logo vai ter mais vídeos sobre UFO, para te ajudar a realizar esse seu sonho da aprovação numa ótima universidade pública. Obrigado, valeu, até a próxima. E até a próxima.